Tomem muito cuidado porque o seu cachorro já pode ter sido substituído por um skinwalker. Uma mulher resolveu colocar câmeras por sua casa, pois ela estava desconfiada do comportamento estranho do seu cachorro. Acreditando que ele teria sido substituído, a mulher encontrou gravações assustadoras e só confirmaram aquilo que ela estava temendo. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado.